Continuando Estou em cima da fonte da Jaco Pesca Guta como é que vai ser? Esse aqui vai ser maroto, hein? FIVA Filmaker É a continuação Tem nesse canal FIVA Filmaker e FIVA Cinegrafista Olha lá, aqui é os homens trabalhando Carfinando Fijando Das Praças Rua e Avenida Tá vendo, ó? Eu vou por cima um pouco Só pra mostrar pra vocês Olha lá, ó Agora os carros bem vindos Aqui é pra quem vai Pra os centros São Paulo, Praça da Sé Quem vai pro Atacadão, pra Refúgio São André São Mateus São André São Mateus Aqui é pra quem vai pra Campanela Após E a Campanela E a Campanela E a Campanela E a Campanela tem muita feia aqui lá em cima tem um edifício no meio é o edifício Campanella aqui é o centro daquele muitas lojas loja sempre, né? no final tem o Itabon tem muita dentista por aqui tem loja de 1.99 aqui já é debaixo do viaduto Jacopedo aqui é o terminal de ônibus para quem vai para os bairros ou para quem vai lá para o centro de São Paulo lá na parte de Dom Pedro né? onde fica a orientação parte de Dom Pedro e também de ônibus da cima aqui embaixo é São Mateus e da Baixas de Alvin bem ali é o Parque Marisa é o Parque Marisa é o Parque Marisa e ixi agora moiou moiado tô aqui mesmo aqui vou ter que pisar devagar mas vou ter que ir hum será que tá com defeito lá? vou ter que voltar de novo? tem um negócio lá tem um negócio lá tô pisando a água pra vocês verem tô fazendo isso porque eu preciso desgraçar pra vocês tem um negócio que tem um negócio vermelho tem um negócio vermelho tem uma feitura com ela aqui ó tem um carro aqui é do carro Cláudia do Real, uma está feita lá, as casas do Bahia, tem Casa do Norte, Alamar Abraço e as casas do Bahia, tem uma aqui e tem uma na rua de cima, olha a loja de R$1,00, olha a loja de R$1,00, ah entendi que quebrou, aqui caiu o negócio, é para ninguém se acidentar, acertei e colocou, aqui vai para o Itaquera, ou Santo de São Paulo, ou Aspiralvim, Benha, Carrão, Tatuapé, Santa Eital, tá vendo? Curta, comenta, compartilha, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações, olha lá, aqui, esqueci o nome, tá marcado ali, deixa eu ver, aqui é Casa da Memória, Cultural Casa da Memória, e aqui agora é da Universidade do Brasil, fica lá para trás, aqui é deles, e ali é a Praça de Cana, vamos ver, correto, é, a Artural Vini, Benha, vem da Campanela para lá, aqui, ali, era a antiga estação de trem do Corinto Itaquera, que passava um trem, parece que essa ponte não tinha, é nova, é, bem ali, ali agora é praça, mas era a estação de trem, deixa eu mostrar lá, tá vendo? já vou desligar já, só um pouquinho, ah, eu vou, eu vou mostrar depois ali, aliás, ainda tava colocando onde era a antiga estação, eu já, volto já para gravar, tá ok galerinha? já vou desligar, até a próxima, e fique com Deus, fui, e tem mais vídeo, para vocês, tá ok? Ok?